Oli Santos da Costa se apresentou espontaneamente e chegou à Delegacia da Mulher na região noroeste no começo da tarde, acompanhado de uma advogada. Várias vítimas também foram à Delegacia acompanhadas das famílias. Marcilene é mãe de uma das meninas que foi abusada pelo pai de santo. Ela contou que também participava das reuniões no terreiro que fica no Jardim Balneário, em Goiânia, e nunca imaginou que Oli fosse capaz de fazer o que fez. Ela se juntou com uma amiga também, que é membro de lá, um iaô, e uma conversando com a outra e soltou. Aí a minha filha falou assim, isso acontece com você? Ela falou assim, também acontece comigo. Aí ela foi atrás de outros membros e perguntar se acontecia com outras pessoas. Aí elas chegaram a falar que sim, isso acontece e tudo, sabe? Aí foi só encontrando vítimas, encontrando vítimas. Marcilene diz ainda que nos encontros dentro do terreiro existiam algumas proibições. Ela afirma que a filha frequentou o local por um ano e três meses. Em fevereiro desse ano, a menina de 15 anos foi convencida a ter relações sexuais com o pai de santo, que dizia que isso fazia parte das sessões. Eu me sinto triste com a situação que ela passa, porque ela está perturbada, entendeu? Ela sonha, toda noite ela tem sonhos perturbadores e tudo, tudo. Então assim, está difícil, não está fácil. Na segunda-feira, outras duas mulheres foram ouvidas na delegacia. Até agora, 14 vítimas procuraram a polícia. Duas são menores. A advogada das vítimas diz que a maioria também afirma ter tido relações sexuais com o pai de santo. A maioria teve relação sexual. A maioria houve a violência sexual mediante a fraude. Oli Santos da Costa tem 61 anos e, além de pai de santo, também é professor universitário. No status da rede social, ele se diz doutor em ciências da religião. A advogada do suspeito diz que ele confirmou para a polícia que teve relações com algumas das mulheres que procuraram a delegacia. Mas tudo teve o consentimento delas e que, em um dos casos, o pai de santo manteve um relacionamento que durou anos. Ele nega a maior parte dessas denúncias e as outras ele teve, manteve relacionamento afetivo, como qualquer outro relacionamento. Inclusive, tem uma das vítimas que teve quatro anos de namoro com ele. Namoro, namoro. Para a delegada, a versão dada pelo pai de santo não convenceu. Porque todas as vítimas narram fatos muito semelhantes. No nosso caso, são 12 mulheres que se dizem enganadas, ludibriadas para a prática de ato sexual. Há um consentimento, ela consente, mas esse consentimento é viciado. Há um engano, há fraude. Então, isso é, sim, crime de violação sexual mediante fraude. Essas imagens mostram Oli na delegacia. Em alguns momentos, ele chega a rir. Tá tranquilo, assim, tá um pouco chateado porque existiram relacionamentos de verdade com essas meninas. Por causa da quantidade de vítimas, o depoimento foi bastante longo, durou seis horas. Na saída aqui da delegacia, o pai de santo preferiu não falar com a imprensa e saiu com a cabeça coberta. Segundo a delegada, Oli negou todas as acusações e disse não se lembrar de nada porque estava possuído por uma entidade. Dessas vítimas, cerca de cinco mulheres, ele afirma que teve, sim, relacionamento com elas. Mas relacionamento com sentido. Elas eram namoradas ou, como ele é casado, amantes dele. A delegada chegou a pedir a prisão preventiva do pai de santo na semana passada. Mas esse pedido ainda não foi analisado pela justiça. Como se apresentou espontaneamente, o pai de santo não ficou preso, o que deixou as vítimas com medo. É muito preocupante você vir na delegacia, fazer uma denúncia séria como essa, com várias vítimas da forma que é, e não ter uma resposta rápida, entendeu? Existe a preocupação de fazer alguma coisa contra elas, alguma coisa nesse sentido. O pai de santo e professor agora fica à disposição da polícia e não é considerado foragido da justiça. A polícia deve ouvi-lo novamente caso mais vítimas apareçam. Foi representada na semana passada pela prisão preventiva dele, mas não tivemos ainda posição do Poder Judiciário.